Fala galera que que está falando aqui para trazer para você galera mais um vídeo aqui de OSM galera esse galera online só que é menos aqui para vocês galera pedem deixar vocês se inscrevam no canal deixem o like, compartilhem na rede social galera, sejam seus amigos galera no último vídeo a gente foi muito bem a gente ganhou aqui para a equipe do Grêmio de 8 a 1 galera, 8 a 1 ali na equipe do Grêmio e depois jogamos contra a equipe do Palmeiras depois pegamos aqui a equipe do São Paulo que a gente não teve, a gente foi já eliminado na Copa do A então a gente pegou esses dois últimos jogos aqui, então bora ver aqui como é que foi nossos jogos aí e também vou mostrar aqui a vocês as contratações, só fiz duas contratações muito top aí e nosso time está muito bom então bora ver, primeiramente bora ver aqui o jogo contra a equipe do Palmeiras, eles ficam 2 a 2 e sim galera, também me esqueci de perguntar a vocês, vocês curtiram a edição aí do último vídeo, ficou muito massa esse também vai ficar igualzinho aí contra o último, vocês já viram aí, então bora aqui, bora ver como é que foi aqui nossa partida foi o que a gente deu aqui já no começo do jogo ali, a gente deu receber um amarelo ali, foi o jogador da equipe do Palmeiras ali foi o João Mário, tem um cartão amarelo ali aos 4 minutos, o Cravan também recebeu ali o cartão amarelo ali aos 17 minutos e aos 20 minutos ali, hoje falta o nosso jogador aqui, jogo agressivo ali fez ali, e esse aí veio também um cartão amarelo quer desaliar para o placa, não, vocês começaram bem, começaram os 21 minutos de jogo ali, quer desaliar, abre o placar ali para a equipe do Palmeiras e a gente já começou perdendo ali, e André, nosso ex-jogador, e André fez um gol na gente aqui, foi o jogo do ex, galera, todo jogo do ex aí, sempre, o esporte tem desse, toda vez que o esporte vem do jogador que não joga bem na equipe do esporte, aí o esporte volta, vem de para fora, aí quando aquele jogador vem jogar contra a equipe do esporte ele sempre faz gol na equipe do esporte, é sempre isso aí, sempre tem isso aí, contra a equipe do esporte aí, então bora ver aqui ó, e ali aos 35 minutos ele fez o gole, e terminou o primeiro tempo, foi isso que eu tive ali no primeiro tempo, sem um tempo, sagrou ali, começou já diminuindo ali pra gente ele faz 2 a 1 ali, para a equipe do do Palmeiras ali, a gente diminui, e logo ali em seguida ali, aos 56 minutos do jogo ali, se quer ali empate do jogo ali, com a assistência do nosso sagrão ali, faro ali no jogo, Egito ali sai ali para a entrada, não, encerrou e clava ali, entra ali Egito ali para a equipe do do Palmeiras ali, e aos 88 minutos do jogo ali, Fernando Nátio ali, é Nátio, eu fui Nátio Fernandes ali, recebe um cartão amarelo aí então bora ver aqui como foi o S&P da Gemma, ele acabou ali, foi o saco ali, nosso atacante, 2 gols ali, foi 4 gols na partida hoje a gente deu 2x3 e foi um jogo totalmente equilibrado ali contra a equipe deles, ali ó, conversão de bola, a gente foi com 16 contra 15 deles um escanteio, a gente teve 6 escanteio contra 3, faltas ali ó, 15 faltas para cada lado, a gente vai descer mais um pouco aqui, a gente teve 2 cartões amarelo ali para o nosso time, contra 2 também cartões amarelo deles ali pós bola, a gente ficou ali com 53%, pós bola contra 47 da gente, e a gente também joga ali no 4, 2, 3, 1, a gente não, é no 4, 3, 3, B, a gente também foi no 4, 3, 3, B, a gente foi no 4, 3, 3, B, a gente foi ali ó, zona de congestionamento ali do jogo aí ele ficou ali com, ele ficou ali com, aliás, a gente ficou ali com 26% ali contra 27%, ele contra ali no meu campo ali 47%, bora ver que nossos jogadores como aqui foi, a gente não foi bem, foi ali com, ah, não foi bem, foi mal ali, ficou só com cedo, é porque eu pulpei, trepa aí, trepa tava cansado não ia dar para jogar, então eu pulpei ele, potei que a gente não, ele até que não foi mal, até que não foi mal, e ó, colarou ali, foi bem, varande foi bem, Redfelder também foi bem, Fernando Nacho também foi bem, Richie ali jogou, é, jogou mais ou menos, Werder Promo também jogou bem, Glalovic, é, Glalovic, até que eu esperava mais o dele, ó, Osvaldo também esperava mais um pouco dele, e isso aí foi nosso time, essa coisa foi muito bem na partida, então bora ver que o jogo contra a equipe do São Paulo, e foi de 4 a 0, mas uma goleada ali agora contra a equipe do São Paulo, bora ver aqui como é que foi, também, bora ver ele depois, como é que a gente tá ali, nossos pontos, né, bora ver nossos pontos ali depois a gente daqui, ó, Hells ali faz 1 a 0, ali aos 13 minutos do jogo ali, já no começo do jogo, foi a nossa contratação que eu fiz aí, vou mostrar ali a vocês, também tem outra aí que eu contratei, Jansen Lee faz mais um ali, aos 36 minutos do jogo aí do primeiro tempo, e foi isso no primeiro tempo, Costa ali entra, aliás, sai Kolarov ali, entra Costa ali no time, Hells faz mais um, Hells fez outro, nossa, 3 a 0 ali, Hells fez 3, fez hat-trick aí no jogo, bora descemos aqui mais um pouco, ó, farando ali, esse bom amarelo, e se for o jogo ali, ó, Hells ali foi melhor em campo, feitaço, o cara fez 3 gols, claro que tem esse melhor em campo, e 4 gols também nessa partida, aqui ó, a gente falou com, foi 16 minutos contra a 7, a gente ficou ali com 25% conversão de bola contra a 7 deles, a gente escanteou 7, escanteou contra 4, falta, a gente fez 12, feito 12, de fato, nossa, ele fez muita falta, tem 2, falta de 4 ali da equipe deles, a gente recebeu um cartão amarelo só, ele não recebeu nenhum, pós-bola a gente ficou ali com 64% pós-bola contra 30, esse deles, a gente joga no 4, 3, 3, eles também jogaram ali, não, jogaram no 3, 3, 4 ali, não, foi no 4, 4, né, não sei, nossa, tá tudo doido aqui, é, é, diferente, né, diferente aqui, a gente jogou no, vai na formação, não sei, beleza, vou descer aqui mais um pouco, para ver aqui, ó, a gente jogou bem demais, né, nosso goleirão Trap, voltou aí, voltou com tudo, Fabiense, que ali no jogo bem da equipe do São Paulo, Kolarov, Varane, nossa, nossa equipe jogou bem até demais, né, galera, e nosso contratado, que eu queria mostrar pra vocês, foi aqui, ó, Ozzy, contratei Ozzy, o Emerson, o Ozzy, aí, para nossa equipe, foi uma contratação de peso, então, bora ver aqui, ó, primeiramente, aqui, nossa pontuação, gente, aqui, com 60 pontos ali, na cola aqui do Atleta, na cola aqui, também, nossa, mas o, da cola do Bahia, não, o Bahia, ali, tá 5 pontos de vantagem da gente, mais ou menos, aqui, na cola aqui da equipe do Atleta, bora tentar entrar nesse G4, aí, então, sim, bora ver ali, também, os nossos, nossos contratados, que eu contratei, ó, Varane foi expulso, aí, no último jogo, o Bahia, ali, vem de Juninho, a nossa, o Bahia, vendeu Juninho, é bom, hein, Juninho, aí, beleza, bora ver aqui, nossos jogadores, aqui, também, bora botar aqui, nossos, primeiro, bora botar aqui, nossos jogadores, para treinar, ou não, vou fazer nossa escalação, primeiro, aqui, que eu quero mostrar a vocês, o time que eu tô jogando, aqui está, galera, esse é o time que eu tô jogando, aí, ó, com o Hells, aí, nosso contratado, amigo, que eu contratei, mesmo curioso, nossa, dois, em meu campo, aqui, ó, nosso, meu campo, não, tá muito bom, mas, bora tentar melhorar, mais um pouco, aqui, ó, nossos outros dois, meu campo, aqui, mais quem sabe, mais pra frente, aí, ó, nosso ataque, tá indo muito bem, sacou, Hells, gente, aí, também, vem jogando bem, aqui, ó, Kolarov, aí, foi uma contratação, que eu fiz, e foi uma contratação, rapidão, ali, nas carreiras, aí, pra gente colocar, ali, na nossa lateral, que ele tem, ali, ó, deixa eu botar aqui, mostrar pra vocês, ele tá, ali, com 30 anos, ali, 31 anos, ali, não é o nosso lateral, aí, favorito, aí, eu vou tentar contratar um Hells, ali, pra gente botar aí, nessa lateral esquerda, mas, era o que a gente tinha, porque a gente tava com, tava com, ali, com, foi com Mena, com Mena, ali, não tinha um overall muito bom, tinha só 70 e pouco de overall, ali, aí, eu preferi contratar um, nas carreiras, aqui, aqui, apareceu esse Kolarov, então, a gente contratou ele, e, essa é a nossa equipe, a gente jogando, mesmo, é, mas, esse é Edvaldo, não é que eu tinha aqui, não é desse Edvaldo, aqui, é Varane, ali, ó, tem, essa é a nossa equipe, eu acho que eu tava pensando em vender esse Hitchell, aqui, eu não sei se eu vou vender ele, vou ver ele pra frente, quem sabe, também, aqui, ó, vender esse Maquiaro, daqui, que, em conta, tá, um, o meu campo, aí, mais forte, aí, para a gente colocar aqui, no time, eu não sei, bora ver esse mais pra frente, então, bora ver aqui, ó, bora botar aqui, nosso jogador, esse aqui, pro treino, ok? Bora ver aqui, quem vai colocar aqui, ó, primeiramente, eu vou botar aqui o goleiro, que o goleiro, aqui, é, provavelmente, claro, que eu ia botar aqui, ó, trap, aqui, ele tá ali, em titular, mas eu vou tirar ali, nossa, eu tenho que, primeiramente, pegar aqui o nosso tiro, hein, então, a gente ia gastar ali, nossos, nossos engotes aí, que eu tô juntando aí, pra fazer uma liga aí, pra gente, então, eu não vou gastar ali, nossos engotes, eu vou juntar aí, o bastante, aliás, tem que chegar ali, 400 ali, engotes ali, pra gente, fazer uma liga aí, pra gente, mas, bora também, esperar aqui, terminar aqui, essa liga aqui, então, bora ver aqui, ó, eu vou botar aqui, esse trap, assim, lá, se você quiser ajudar, também, para que eu chegue aí, nesses 400, olha lá, eu vou deixar o link aí, na descrição, aí, vocês, quem não joga ainda, nesse jogo, eu não sei se, quem já joga, pode, também, me ajudar, galera, porque eu vou deixar o link aí, na descrição, e, ó, se você, vocês, clicar lá, e entrar no jogo, aí, eu vou ganhar, galera, ganhar 50 engotes aí, aí, vai chegar mais próximo, aí, da gente chegar aí, nessas 400 aí, pra gente fazer a nossa liga, então, aí, se vocês, não são, não jogam esse jogo, que é, joga, esse jogo é muito bom, eu também, eu, quando, eu vi esse jogo, eu disse, nossa, esse jogo no prédio, esse jogo é muito ruim, mas, depois que eu comecei a jogar, nossa, eu, tô jogando, prédio, eu me jogo, todo esse jogo aqui, eu não passo um dia, sem entrar aqui no jogo, por exemplo, eu vou botar aqui, nosso, o treino aqui, eu vou botar aqui, eu vou botar esse aqui, tem mais próximo aqui, ó, essa crua, é, eu vou botar essa crua aqui, que tá, um over ali, abaixo ali, que, que, realmente, abaixo também, deixando esse ali, e, também, aqui, ó, no meu campo, bora ver, quem pode colocar aqui, no meu campo, eu coloquei o meu zoom, não, eu vou botar aqui, esse parejo, galera, vou botar parejo aqui, ó, também, se aproximar ali, dos, de Werder Brown, ali, e, também, de Ozil, ali, então, bora, vou botar aqui na zaga, que a gente pode colocar aqui, ó, botar, eu acho que, é, vou botar esse Hedvald, aqui, ó, que tá, com o Vero, ali, 81, ele vai subir do overall, ali, vai para o overall, ali, 82, já, é uma boa, aí, também, ele vai, vai jogar com desfoque, ele vai ser titular no próximo jogo, que vai ser contra a equipe do Atlet, né, galera, parece que é o Atlet com o Aniense, e o Atlet com o Enigo, é um dos dois, beleza, eu acho que, tem mais uma coisa aqui, aí, os escaladores, ali, né, beleza, depois eu faço isso aí, então, eu vou deixar aqui, ó, logo, nossos jogadores, nosso dinheiro aqui na poupança, aí, para o próximo jogo, e, bora ver, deixa eu ver o que aqui, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui, agora, aqui, galera, bora ver aqui, ó, esse negócio aqui, que é o jornal aí, da informação do jogo, então, bora ver que o time da semana aqui, bora ver se tem algum jogador da gente, ó, claro que vai ter, né, galera, o nosso goleiro aqui, Trapes, jogou muito contra aqui, velho de São Paulo, aí, ó, tá ali no time da rotada, aqui é o time da semana, não, acho que esse aqui é o time da rodada, hein, porque, toda vez que tem uma rodada, aí, atualiza, então, é o time da rodada, deixa eu ver aqui, ó, Kennedy, ali, da equipe do Fásco, teve aqui, Cáceres do Santos, Mário Ruiz, dos Santos, Télio Fernando Nátio, ali, da nossa equipe do esporte, Felipe Anderson, ali, da equipe do Fásco, West Brom, ali, da equipe do esporte, ali, a Leone do Bahia, é o do esporte, e Caetano, ali, da equipe do Fásco da Gama, e Mili, também, ali, do São Paulo, só, só os jogadores, aí, que não joga nada, não joga nada, esses jogadores, aí, vai ter mais alguma coisa que é interessante, Alex, em perigo de, perdeu o emprego, beleza, eu acho que, é, não tem o que fazer, não, Bahia, ali, vendeu, vende juninho, vendeu pra quem, juninho, vende juninho pra quem, salvador, beleza, não sei o que, 6 milhões, deixa eu ver se pra quem, que nem vendeu, não sei, não tem aqui, mostrando, Bahia, não sei o que, é, não tem mostrando no time, não, então, não, é, não tem mostrando, então, bora ali, bora botar aqui, quero finalizar com vocês, também, quero mostrar aqui a tabela, aqui, pra vocês, vou botar aqui na tabela, cadê a tabela, tá ligando, cadê a tabela, tá ligando, cadê a tabela, tá ligando aqui, ó, aqui a tabela, e aqui na tabela, galera, a gente tá aqui, ó, em quino colocado ali, com, em 28 jogos, com 60 pontos, e o Santos é o líder, ali, com 80 pontos, nossa, a gente nunca mais, ali, pega a equipe do Santos, não perde, também, a muitos jogos, ele, ele tem uma equipe, muito forte, a gente não tem, como alcançar eles, ali, mais, mas, bora ver aqui, ó, bora tentar, o objetivo da gente, é, galera, era ficar aqui, em 7, colocado aqui, a gente tava em 5º, bora tentar entrar no CG4, aí, ó, tentando aqui, torcer ali, pra equipe do Atlético Mineiro, perder, não, eu ainda nem vi, não foi, ela, show, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, contra quem vai jogar, aqui, nesse relógio aqui, ó, vai ser aqui, ó, contra equipe do Atlético Mineiro, eu sabia que ela, contra um, dois Atlético, que eu sabia, mas vai ser aí, contra o Atlético Mineiro, ó, ser uma briga boa, hein, a briga aqui, ó, contra o, quem do colocado, ou contra a equipe do 4º, colocado aí, do campeonato, ele vem de derrota, já vem de uma vitória, bora tentar ganhar esse jogo, pra gente subir mais um pouco, nessa tabela, nossa, aqui, uma lanterna, aqui, a equipe do Fluminense, tem o Havaia, tem o Crêmio, tem o Botafogo, tem a Chapecoense, tem o Atlético, bora ver aqui, os técnicos, vou ver aqui, a lista de técnicos, quem são os 4º melhores técnicos aqui, do campeonato, aqui, ó, é aqui, Gelscher Hansen, Gelscher Hansen, tem aqui, Thiago Blyer, Thiago Blyer, e tem aqui, R, que é, BRBC Game, aqui, que também é inscrito no canal, e tem um canal aí também, ó, tem aqui, ó, Brito, 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 nossa, que nome estranho, mas, beleza, ó, e tem aqui, a gente, em quinto, colocado aqui, com, ali, os 28, nossa, com 60 pontos, e a questão já mais aqui, ó, tem aqui, Vilhena Game, tem outro aqui, também é inscrito no canal, mas, eu esqueci qual o nome dele, galera, tem aqui, uma maioria aqui, tem um bocado de galera aqui, que é inscrito no canal, tem aqui, Thiago aí, tem, é, tem Rafael, Suzia, Suzi, 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 nossa, os pessoal, a galera, bota cada nome, nada a ver, mas, beleza, então, finalizou por aqui, então, é isso, galera, vou ficando por aqui, pedindo, deixe a vocês, se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe na rede social, galera, motiva seus amigos, e até o próximo vídeo, fui! Tchau, 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 tchau!